E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai ensinar para ter espuminha de carnaval. O material que a gente vai utilizar com certeza tem na sua casa e é usado no nosso dia a dia. São dois tipos de materiais. Bom pessoal, a gente vai utilizar uma garrafa pet com água e um detergente para fazer a nossa espuminha de carnaval. Gente, antes que eu esqueça, vocês tem que fazer um furo na tampa e se for uma criança precisa pedir a ajuda de um adulto. Então, vamos lá, né? Fazer o nosso... A gente pega o detergente, mistura com a água e em seguida vocês vão ver o resultado. Quando vocês terminarem de colocar o detergente sobre a água, vocês tampam bem, tampa o buraco e só chacolejar bastante. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e agora a gente vai fazer o teste e experimentar a nossa espuminha. FIFO FIFI 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 Ah!